As imagens mostram dois homens passando em frente a loja de materiais elétrico e hidráulico. Eles sentam e tentam abrir a porta. Apenas um entra no estabelecimento. Ele olha gavetas, mas o alarme toca e os dois vão embora sem levar nada. Ele foi lá, fez o boletim de ocorrência, tudo certo. Nós chegamos aqui, encontramos ele, ele nos informou, chegamos a ir na delegacia novamente, comunicar o fato, pedir maiores informações. E aí eles nos informaram justamente isso, que infelizmente o que acontece é que eles prendem, mas o judiciário solta. A ação foi registrada por câmeras de segurança da loja, que fica no centro de Anápolis. Nesta imagem é possível ver a polícia chegando e abordando os dois suspeitos. A empresária registrou um boletim de ocorrência e achou que a situação estivesse resolvida. Cerca de 24 horas depois, um novo crime com as mesmas características foi cometido em uma outra empresa do grupo. A loja, que fica na zona norte da cidade, foi alvo de dois suspeitos, que agiram do mesmo modo. Mas desta vez, eles não conseguiram entrar na loja. Nesse mesmo dia que tentaram na outra empresa, eles conseguiram arrombar a madeireira ao lado e furtar documentos, furtar dinheiro, celular e etc. Depois de duas investidas em pouco tempo, Luciana segue trabalhando, mas com uma sensação de insegurança e impotência. A gente paga os nossos impostos, a gente não tem a proteção, a gente fica à mercê de realmente contratar uma segurança particular, porque se a gente não tiver isso, a gente vê nossos bens que a gente conquista, que a gente trabalha para conquistar, para manter, sendo furtados em questões de segundos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.